Mais estragos da tormenta de ontem de noite aqui em Porto Alegre, segundo vídeo do dia de hoje Aqui o cenário do Parque Germânia, frequentemente eu faço vídeos aqui, inclusive nessa faixa aqui do parque aqui na frente Estaciono por aqui, entro no parque por aqui também E esse buchá agora tombou, com a ventania de ontem, aqui em Porto Alegre Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini, responsável do canal do Observador do Tempo 2h39 da tarde, tempo nublado, felizmente não está chovendo, diferente do previsto para o dia de hoje Olha o que aconteceu com o buchá, que uma árvore nativa aqui do Grande do Sul, quebrou aqui o buchá Quebrou no tronco, então no fim ele nem mesmo, não foi desenraizado, só quebrou mesmo E a árvore tombou, a árvore que tinha inclusive alguns ninhos de caturritas Ou pelo menos tinha aves aqui quando eu vinha para o parque, nessa entrada Deixa eu ver o canto dos pássaros, e pelo que eu vi aqui em cima, olha só Esse tronco também foi quebrado Eram duas árvores aqui Então já retiraram esse tronco aqui quebrado da parte de cima Ainda sobrou Esse buchá maior tombado sobre a grade do parque Tem alguns estragos aqui no Germânia Depois eu vou seguir para a zona norte da cidade Olha o que a ventania fez ontem O vento no aeroporto chegou a 89 km por hora, a rajada mais forte Mesmo a velocidade também no Jardim Botânico, a estação de Imete Que é um local difícil de pegar vento muito forte Quebrou a vegetação nativa aqui da área de preservação do Germânia Mas na cavalhada o vento chegou a 113 km por hora Tempo apenas nublado, um pouco abafado No aeroporto agora faz 27 graus E no bairro Auxiliadora 26,7 com vento de leste A 18 km por hora Vamos lá Dá para ver que aqui dentro do parque Quebraram algumas árvores na parte de Proteção ambiental do Germânia E aqui na frente, olha só Tombou uma cana fístula Pela raiz Uma árvore bonita, mas não aguentou o vento Aqui é uma parte aberta, o vento vinha de sul Que é aqui atrás, o vento vinha daqui Dessa direção que eu estou filmando agora Aqui, olha Rua Dom Luiz Guanela Bairro Vila Jardim com Vila Ipiranga Sinalheira da Avenida do Forte estava funcionando Alguns bairros já tem luz de volta Mas Chacara das Pedras, aquela zona ali não Ainda não Ó, mais tiponas quebradas As árvores que mais caíram foram tiponas e cana fístulas As que eu vi, pelo menos Os locais que eu circulei O vídeo anterior E agora no atual deve ser a mesma coisa Aqui é bairro Jardim Sabará Aqui é Avenida Paula Soares Estou aqui na imediação da rua Costa Rica Fechar a rua Porque olha só Tombou esta árvore aqui Eu não sei o nome da rua que eu estou agora Costa Rica é essa daqui Bairro Jardim Lindóia A paralela à direita é Rua Havana Essa daqui eu não vi o nome, não tem placa Vou filmar sem placa mesmo Depois eu posso dar o nome, se eu lembrar Mas estamos a duas quadras da Avenida Cisbrasil Parece que caiu aqui um IP rosa É o que parece A avenida tem luz Não sei se tem luz nessa área É um IP rosa mesmo Rua Costa Rica de novo Tem mais uma árvore tombada aqui Uma árvore pequena E a rua deve estar fechada Estou cruzando agora A rua Catamarca Tem uma praça do meu lado aqui Com algumas Com muita sujeira Na verdade Como eu tenho visto Em outros lugares também Olha aqui Tombou um eucalipto Mas ficou preso Em cima dessas árvores aqui Estou no fim da rua Pedro Jung Bairro Jardim Lindóia E vou entrar aqui Nessa rua Que se chama Cadê a placa? Alfredo alguma coisa Sim, olha que desceu de terra Porque tem as obras aqui do lado Muita terra por causa da obra Estou aqui no bairro Passo da Areia Ou bem no limite do bairro Passo da Areia Só no norte da cidade Avenida Carneiro da Fontoura Olha o eucalipto que caiu aqui O canteiro central da avenida Lá a rua fica mais estreita Tombou na raiz Mas dá para ver que a raiz está Talvez apodrecida A árvore é muito velha Mas foi um tombe tanto, né? Olha só o tamanho da planta Um belo do eucalipto, viu? Olha aqui Pegou bem na passarela Felizmente não tinha ninguém Porque era de noite Porque era de noite Fez um belo com estrago Conversei aqui com um transeunte Um pedestre que estava aqui caminhando O cara reclamando do tamanho das árvores Que era grande demais Que elas são o tamanho desnecessário Olha aqui E esse eucalipto aqui E esse eucalipto aqui está velho E está cheio de planta aérea e trepadeiras E olha o que tem aqui em cima Muito Olha o que tem de ninho aqui nessa árvore Muita coisa Tem muito ninho E tem muita planta Que subiu o eucalipto Por isso que acabou caindo Isso ajudou muito Certamente E assim vamos seguindo Esse dia de tempo nublado Um pouco abafado Temperatura agora na casa Dos 26 ao 27 graus Aqui nas imediações Do shopping Iguatemi Agora são quase 5 horas da tarde 4 e meia Não tenho certeza Sem luz ainda Qualquer novidade Estarei de voltar Falando do tempo Ou das consequências Da tormenta de ontem Certo? Então se você gostou desse vídeo Compartilhe com todo mundo Se não gostou também Escreva no canal Do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Deixe seu like também Um abraço a todos Fiquem com Deus E nos vemos na próxima Tchau